o pessoal vamos de eth que tá vivendo o mesmo o mesmo drama da Bitcoin nessa nesse fundo triplo tava aqui desenhando a a reação da etéreo no duas horas ela também tá promovendo essa tríplice garfada mas gente a oportunidade que tá se abrindo aqui na etéreo porque numa corrida de corrigir e corrigir 56.8 por cento e como a etéreo tá promovendo e com os fundamentos da etéreo porque a eth 2.0 vai 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 ser liberada agora nos próximos dias o a guerra de gás nem viabilizou a etéreo como ela tá hoje então ela saiu de 4.370 e baixou para chegou a bater no fundo 8888 é um papel para se encarteirar sem pensar duas vezes entendeu é cair 56.8 por cento de uma corrida de touros a etéreo é um papel para se encarteirar agora vamos voltar para o duas horas vocês percebam que a exemplo da da Bitcoin a etéreo também tá promovendo essa tríplice garfada tá a na projeção de 26 períodos a nebulosidade continua vermelha mas as linhas já estão ensaiando um caráter flat no squeeze apesar da abertura dessa segunda amplitude vendedora nitidamente o papel tá iniciando uma consolidação acho que a agressividade necessidade dessa nova amplitude de venda não vai ser muito incisiva o Mac de já tá com amplitude da das ondas diminuindo o que já indicia uma congestão e essa congestão prova muito provavelmente vai explodir para cima até porque se essa próxima congestão da Bitcoin não explodir para cima a gente efetivamente estaria entrando não dá um trem que não é o caso como eu tenho analisado desde os meus vídeos na anterior de na semana passada desde aquela primeira agulhada da Bitcoin para 30 mil dólares a gente tá vivendo essa congestão aqui no meio dessa corrida de touros se se essa nova explosão não for para cima a gente teria que rever todo todo burando a Bitcoin que não é o caso a os institucionais estão chegando agora a gente só ouve notícias de que novas instituições novos bancos estão comprando cripto estão criando ETF de cripto então o inverno cripto não chegou como alguns cavaleiros do Apocalipse propal e o fato é que um papel como a etéreo poder ser comprado agora em 23 de maio de 2021 a 2.113 dólares é ridiculamente barato ser um papel que vai ser cotado na casa das dezenas de milhares de dólares em poucos meses gente então é é o eth é um papel para se encarteirar sem dó nem piedade daqui a pouco vou falar o final da BNB que é outra oportunidade brutal que se abriu com essa queda então pessoal fica esse registro da eth que corrigiu incríveis 56,8 por cento do topo até o fundo dessa queda daqui a pouco eu volto com mais uma mega oportunidade no mundo cripto que se abriu em função dessa super e brutal queda da Bitcoin que tá fazendo um fundo triplo que não é algo inédito mas sim recorrente no mundo cripto e não é só só altera o cenário para o super alavancados que precisam de uma reação do mercado quase que imediata porque ela vão com 5 10 15 vezes o próprio capital e inclusive são os alavancados que fazem o mercado corrigir os super alavancados então pessoal fica esse registro a etéreo também fazendo essa tríplice garfada esse wv daqui a pouco eu volto com alguma mega oportunidade do mundo cripto